Depois daquela batalha extremamente nojenta que a gente teve do Yuta com o ar, então agora a gente tem uma batalha bem interessante aqui, né? Primeiro, assim, quando apareceu essa mina aqui, né? A Takapo controlando esse ar, eu achei interessante você ver que ela consegue, ela coloca aqui, né? Aí eu consigo controlar o céu, mas não necessariamente o céu, ela consegue controlar tudo, né? Pelo que eu vi, ela puxa aqui, ó, do jeito que tá aqui, ela consegue puxar o negócio, fica parecendo meio que a capa de invisibilidade do Harry Potter, sabe? Que ela puxa aqui, controla e consegue se esconder, consegue manipular toda a superfície que está ao seu redor. E é bem interessante porque, assim, depois que ela enfrenta o Yuta, o Yuta percebe que, na verdade, isso talvez é só uma manipulação, porque ele vê o braço dele, Tudo bom, né? Tá lutando com a mina? Aí o braço dele começa, eita, rapaz, quebrou meu braço? Aí ele fala, não, quebrou não, tá normal. Então ele percebe que todo esse ato de controlar o céu dela nada mais é do que uma ilusão ótica. E eu achei isso muito interessante porque, assim, ela meio que... o poder dela não está nisso. Isso meio que dá a liberdade dela de utilizar o poder dela. A gente não sabe qual é, de fato, o poder dela, porque até o Yuta fala, Hum, ela consegue fazer isso, mas eu acho que tem alguma coisa a mais nessa técnica. Então, ela meio que... sabe como um truque de mágica? Tem aquele negócio que você chama a atenção da pessoa pra um lado enquanto você faz a mágica do outro lado? Meio que, basicamente, é isso que ela está fazendo. Ela está usando essa manipulação do céu pra esconder alguma coisa que, imagino, que ela vai mostrar mais pra frente. E acho que não contra o Yuta. Eu tenho a sensação de que ela vai mostrar primeiro contra o Ishigori. Porque, assim, ela está enfrentando o Yuta, né? Está numa batalha ali meio que... Um desafio de quem é mais insuportável, por assim dizer, uma prova de resistência, né? Porque o Yuta está irritado com ela, ela está irritada com o Yuta, os dois ficam se provocando. Até a Yuta fala assim, oxe, mas você quer lutar comigo porque tu é forte, tu poderia lutar os pontos. Vem lutar comigo, você não tem medo de morrer, não? E bem interessante porque ela fala assim, olha... Eu só, você que é uma pessoa do presente não vai entender, a gente voltar é como se a gente voltasse do inferno. É uma segunda chance que a gente tem. E a migração, a extinção é apenas o primeiro passo na nossa segunda chance de vida. O que me faz questionar o real intuito da migração e a extinção. Sabe, esse negócio dela falar assim, que é só o primeiro passo na nossa segunda chance de vida, me faz pensar que talvez o Kenjaku tenha encontrado uma forma de ligar o passado e o presente, de criar uma conexão entre o passado e o presente, sabe? Colocar um túnel que permite que o passado venha para o presente, que o presente vá para o passado e que os dois se tornem um só. Alguma coisa nesse sentido? Não sei, pensei nisso, acho que mais pra frente vai ser revelado. E aí, enquanto os dois estão ali se provocando, a gente vê que o Ishigori entrou em cena também. Eu adorei, adorei o Ishigori entrar em cena. Acho que ver o Ishigori em ação me chamou muito mais a atenção do que a Takako, pelo menos nesse primeiro momento. Ela não me pareceu ser alguém poderoso, suficiente. Posso estar completamente enganado, mas nesse primeiro momento, ela pareceu realmente só ser uma pessoa extremamente chata. mas assim, bem mais interessante em questão de batalha do que o Baratão, por assim dizer. E aí ela vem, ah, você é um Fujiwara, né? O que você e sua família pensam que sabe? Mostrando que ela tem conexão com a família ali, com o passado do Yuta. E isso pode ser explorado mais pra frente e ser algo extremamente interessante. Mas, explosão granita, né? Ishigori entrou em ação. Eu adorei isso aqui, eu devo confessar que eu fiquei um pouco confuso nesse primeiro momento. Eu tive que ler umas duas vezes pra entender uma cena aqui em específico, porque o Ishigori, ele atira com o topetão. Aí o Yuta falou, opa, esse cara é perigoso, se ele acertar a galera que tá lá sendo protegida pela rica vai ter baixas, então eu preciso lidar com ele primeiro. E vai pra cima dele. Só que o Ishigori continua atirando nele. E aqui foi o momento que eu falei assim, hum, na depois da terceira leitura eu entendi. Porque o Ishigori atira um monte de coisinhas, né? E aí o Yuta, quando ele vai correr pra desviar, ele dá um impacto gigantesco no chão pra pegar em alta velocidade. Então o que ele faz? Ele pisa com força no chão, vai pra frente, dá a volta e volta. Enquanto ele tá desviando. E quando o Ishigori atira novamente os negócios que acertam no Yuta, que ele fala, ah, então ele se escondeu naquele buraco que ele tinha feito antes. Eu pensei na primeira vez e falei, que buraco? Porque eu não lembro dele ter feito um buraco. Então eu fui lendo e lendo, né? E aí na terceira vez eu percebi que o buraco que ele se referia é o buraco desse primeiro impacto quando ele pega a velocidade, que ele pisa forte no chão pra acelerar. É onde ele cria esse primeiro buraco que ele se esconde pra pegar o Ishigori por trás. E foi bem interessante essa parte, né? Os dois ali se enfrentando. Ah, então ele se escondeu, agora a gente vai lutar aqui. E esse papo do Ishigori de, ah, vem encher o meu estômago, vem encher o meu estômago. Bom, tô curioso pra ver como vai se decorrer essa batalha deles aqui. O Yuta, eu não acho que vai ter muita dificuldade com eles, né? Bem, ele não tá lutando com o seu 100%. Ele já revelou uma das coisas que ele não queria revelar, que era a utilização da técnica amortizada reversa. Ele não queria revelar isso aí, mas infelizmente ele teve que revelar para destruir o baratão. Mas Rika está lá ainda. Ele não utilizou o Rika. Então assim, se as duas pessoas mais perigosas, que oferecem risco e perigo para a galera que tá lá dentro do estádio e estão enfrentando o Yuta, não tem o porquê ele deixar a Rika lá. Ele pode simplesmente chamar a Rika para lutar com ele e derrotar esses dois. Ou pelo menos causar um dano em algum deles. Isso é algo que eu vou ter que ler mais pra frente pra descobrir. Mas esse papo de migração e extinção é só o primeiro passo. pra nossa segunda chance de vida foi algo que tá, assim, borbulhando na minha mente pra eu descobrir o que é. Bom, vou continuar a minha leitura. Conto com a sua presença aí nos próximos vídeos. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.